7 bases 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 Base de massagem 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 Manivela 1, 2, 3 Passa o braço por baixo Não troca a mão esquerda 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 Passei para esse lado Agora sim, eu passo da palminha Eu troco a mão direita Faço tudo bem 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 Ela só faz a palminha porque eu mostrei aqui 1, 2, 3 1, 2, da palminha 1, 2, 1, 2, 3 Tira a mão para cima do passarinho 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 Vou entrar na minha cama fechada Entro na frente dela Mostrando o andamento 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Passo fechado 1, 2 Voltar na base Entro na parte da direita 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 Finalizamos com o andamento Vamos sair com a parte da esquerda 1, 2, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 O que é isso?